Olá, meu nome é Francisco Jefferson e hoje eu vim gravar um vídeo lendo a leitura bíblica de Salmos, Salmos 144, versículos 1 e 2. De Davi, Javé, meu rochedo, seja bendito, ele que me adestra a mão para o combate e meus dedos para a guerra, minha força, minha fortaleza, minha cidadela, meu libertador, meu escudo e meu abrigo, ele que submete a mim o meu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Irmãos e irmãs, nesta leitura bíblica fala sobre a confiança no Senhor e que entregamos a nossa vida a Ele. Que a gente possa dizer sempre que seja feita a Tua vontade, ó Senhor. Porque estando na mão do Senhor, tudo dará certo, né? Na vontade dEle, na santa vontade dEle. Que a gente possa confiar mais no Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, via nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ofereça. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixe o like, compartilhe e inscreva-se para mais pessoas conhecerem a Palavra do Senhor. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.